Depois eu volto pra mostrar pra vocês, tchau! Vai ligar! Olha, olha, olha! Olha, olha! O bicho vai pegar agora! Eita porra! Caiu a moto aqui! A moto vai gerar a bateria pro carro! Bota pra gerar a bateria! Liga o alternador da moto! Música Vamos trepar, ó! Olha! Olha, olha! Música 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 Outra arapuca aqui! Aqui estão todos doidos, olha aí, olha o alternador, menino! Bora, bota! o chevetão olha o sacador é pequeno olha o librau como é que está por aqui o primeiro que inventa a arrumação olha o positivo já está no lugar olha o positivo já no barramento aí vai botar nos dois carros entendeu cuida-me que hoje o negócio está é rapaz, está bem que eu não trouxe meu som porque eu não tenho nenhum carro para chapiar com o meu eu não tenho nenhum carro para chapiar com o meu eu não tenho nenhum carro para chapiar com o meu olha o que eu não tenho nenhum carro para chapiar com o meu Ixi, o dele não é no motor Ah não, eu tô enganado É no motor desse Pra o barramento desse O negócio que o alternador do chavete é pequeno Calma rapaz Bora moço, a rocha tem negócio de alternador pequeno não Aqui é É desenrolando Bora, bora, começa menino Ei, maminha, deixa de manchão Empina esse bumbum e faz pra mim um coração Ei, maminha, deixa de manchão Empina esse bumbum e faz pra mim um coração Baby, hi Ah Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Isso aqui também parece que já está no ponto, já está ligado. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL